Olá amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as importantes informações. Vocês não caminham sozinhos, estamos juntos nesta reta final. Mensagem de Elmore, com bênçãos dos raios cósmicos convidamos todos a ficarem de olhos bem abertos, e ouvidos cautelosos para registrarem somente os sons vindos das esferas de luz, para estes momentos derradeiros desta triste mas fantástica história de suas vidas. Venham, venham todos, humanidade, o convite é extensivo a todos. O globo terrestre está se iluminando, e tirando dele as capas de horrores do qual fez, parte por elos de tempos. Eis que os dias chegaram. Nem todos conseguirão ver, compreender e assimilar o que estará acontecendo devido à cegueira de seus olhos, que resistiram ao chamado e que ainda permanecem no sono profundo e se recusam a acordar. Muito já foi revelado mas escolheram não ouvir. Não se esqueçam que vocês fazem escolhas o tempo todo, não escolher já é uma escolha, e é assim que, pavimentam a estrada por onde seus pés terão que pisar, isto já foi repetido centenas de vezes e também o alerta, para que orassem e vigiassem cada vez mais. Pois bem, amados seres de luz, chegou o momento muito esperado por todos, sinais descerão dos céus e muitos eventos significativos surgirão, muitos os contemplarão, e darão testemunho deste evento mágico e rúnico. Venham e não tenham medo, tudo está escrito, está selado, está registrado, está sacramentado, está feito. O plano de libertação segue a risca o comando da aliança, e tudo já está concretizado. Animem-se e fiquem felizes, vocês suportaram tudo com garra, como quem sabe o que quer, e o que mais desejam é a libertação de suas almas. Vocês estão ao mesmo tempo limpando suas aulas, seus corpos mental, emocional e físico e estão, servindo de exemplo de obediência e fidelidade aos eus superiores, a luz que brilha em vocês, e isto é lindo de se ver, merecem nossos aplausos. Eu sou El Murekan, vosso mestre e instrutor do primeiro raio azul cobalto em ação, meu raio corta os céus, abre caminhos e mostra aos aos que desejam ver a libertação da vida como um todos. Vocês verão a retirada das forças malignas, pois o tempo delas, aqui neste planeta abençoado terminou. Abracem a luz, fiquem na luz, amem a luz e não tenham medo da escuridão, pois a luz que dissipa esse estado de demência, já cresceu e está entre vocês, creiam nisso, por favor. Falta muito pouco, não podemos mais adiar a libertação deste planeta e dos reinos que gritam por socorro, e já está acontecendo nas costas brasileiras o que deve acontecer. A limpeza, prossegue, a purificação também faz sua parte, contando com a ajuda da Mãe Natureza, uma sincronia perfeita dos elementos da Terra, dos raios cósmicos e de todos os voluntários e soldados dos exércitos de Miguel, e do reino celestial, é lindo de se ver o globo terrestre se iluminando assim como suas almas, e muito emocionante que se chega às lágrimas. Bem-vindos, amados de El Moura, prossigam, firme esposa com essa disposição, que estão ganhando a carta de alforria. Não retrocedam, não obedeçam à escuridão, pois vocês serão escoltados pela força determinante que dirá o momento certo, e uma festa está sendo preparada para os filhos pródigos. Gratidão aos nobres e valentes guerreiros, que realizam este excelente trabalho do despertar, vocês merecem nosso respeito, nossa estima e nossa, eterna gratidão. Vocês não caminham sozinhos, estamos juntos nesta reta final. Assim está escrito e assim é. Por Edna Schoen. Uma janela para um novo mundo, geometria sagrada do corpo humanoide. Pai absoluto. Olá, meus queridos filhos amados. Na continuação da conversa sobre a cooperação de várias civilizações de sua galáxia, quero me deter em mais uma de suas características, e reside no fato de que muitas de suas civilizações estão ligadas geneticamente. Basicamente, todos eles têm uma estrutura corporal humanoide, e isso não é coincidência. São as civilizações das espécies humanoides que estão mais predispostas ao desenvolvimento espiritual, e é mais fácil para elas atingir o nível da quinta dimensão e acima. E mesmo na Terra, todos os representantes de civilizações altamente desenvolvidas, como os Atlantes, Lemurianos, e Perbóreos, externamente eram muito semelhantes às pessoas, mas apenas muito mais altos. É por isso que tantos artefatos em seu planeta atrasem vestígios dos habitantes da Terra, gigantescos em comparação com os humanos, porque o tipo humanoide é inerente aos habitantes de altas dimensões. Existem vários motivos para isso, e um deles é a geometria sagrada. Lembre-se do famoso desenho de Leonardo da Vinci, que o reflete de várias maneiras. O fato é que a estrutura de uma pessoa carrega proporções ideais, que permitem que a energia circule de forma a nutrir todas as células do corpo ao mesmo tempo, saturando-a com a substância divina, que na Terra é o sangue. Graças à estrutura humanoide do corpo humano, a circulação sanguínea ocorre ao longo de uma trajetória, que não apenas mantém a vida física de uma pessoa, uma certa temperatura corporal, oxigenação de seus tecidos, mas também conecta seus princípios materiais e espirituais, não permitindo que a energia vital que carreguem-se para estagnar, não entraremos nas sutilezas dos processos químicos, que ocorrem no corpo dos humanoides, pois são muito complexos e não são objeto de nosso estudo. No momento, é importante que você entenda os princípios gerais da estrutura de si mesmo, e de seus irmãos galácticos. São eles que os unem e contribuem para a reaproximação tanto no nível energético quanto no físico. Concordo, seria muito mais difícil para você aceitar irmãos em mente, que são muito diferentes de você, pois uma certa imagem de um ser vivo altamente desenvolvido já está incorporada em seu subconsciente. E esta imagem é precisamente humanoide, e não, por exemplo, insetoide ou qualquer outra. Mas ainda existem diferenças entre vocês, que são explicadas por diferentes condições de vida, por exemplo, nem todos os habitantes da sua galáxia têm sangue da mesma cor. A cor da pele, as proporções do corpo, o tamanho e a forma da cabeça, as características faciais e até o número de olhos também podem diferir, mas o princípio de funcionamento do organismo é idêntico em todos os seres humanoides, assim como suas possibilidades de desenvolvimento espiritual, pois todos possuem chacras superiores e a glândula pineal, que são cada vez mais ativados, à medida que as vibrações desses seres aumentam e eles se movem em dimensões superiores. É aqui que vamos parar hoje, seu pai absoluto e infinitamente amoroso falou com você. Canalizado por Marta. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos. Vitória da Luz. 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 Vitória da Luz.